Meu Brasil brasileiro, meu mola trisoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, guitarra, fambuleira, que vai jingar O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Terra boa e gostosa, da morena cestosa De olhar indiferente O Brasil, samba, guitarra, fambuleira, que vai jingar O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim, Brasil